Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e a notícia de hoje é Rockstar diz que filme de GTA seria algo muito arriscado e eu concordo plenamente com eles Eu vou ler a notícia pra vocês porque é muito legal e é mais um capítulo de Rockstar ensinando a indústria como deve se fazer Vamos lá, ó Entrevista ao jornal The Guardian, isso aqui é originalmente da GN O produtor Dan Houser admitiu que recebeu muitas propostas de longa metragem pro GTA Mas o orçamento nunca foi suficiente pra encarar o risco de manchar a franquia Abre aspas, ofereceram isso muitas vezes mas nunca as propostas convenceram O dinheiro nunca foi sequer próximo do que valeria arriscar de umas nossas joias, disse o executivo A liberdade que temos pra fazer o que quisermos criativamente tem um valor enorme No momento que você se aproxima de Hollywood, as pessoas aparentam perder todo esse controle sobre a obra Sempre tentamos pensar em coisas inovadoras e inéditas e ir para um mundo onde isso não é encorajado seria horrível A Houser parece ser um pouco mais aberto sobre propostas de televisão É muito mais fácil imaginar o GTA como um seriado, já que a forma se aproxima mais Mas acho que ainda assim perderíamos demais pra fazer isso de fato Nós temos esse mundo aberto de 100 horas que dá controle aos jogadores pra fazerem e verem e escolherem tudo o que acharem melhor Você pode roubar um banco, fazer uma aula de yoga, ver TV, tudo o seu tempo Como considerar isso em 12 horas e sem características capitais como interação e liberdade do jogador? Exatamente isso galera, como eu falei, lembra o filme do Last of Us que eu falei sobre isso? Só que o GTA é pior ainda, porque o GTA é um jogo monstrosamente gigante Não tem só história né, é muito mais coisa Isso aqui é uma aula, tá entendendo? Porque ele falou que não oferecendo orçamento Que deve que, provavelmente o orçamento do GTA V é mais caro Só não é mais caro do que o último filme, o terceiro filme do Pirata do Caribe Que foi a produção mais cara da história de Hollywood, tá certo? E ele fala também da questão da liberdade Que eles não teriam a liberdade de fazer o que eles quiserem Isso aqui foi um esculacho pra cima da indústria do cinema e da televisão E eu concordo plenamente com ele A Rockstar não quer e não precisa vender os direitos autorais do GTA pra ganhar dinheiro Eles tem muito dinheiro porque eles fazem tudo muito bem A Rockstar dá aula de negócios pro resto da indústria dos games E isso é muito bom, a gente vê que se sair o filme do GTA em algum momento Vai ser foda, porque a Rockstar não vai deixar Então o que parece é que se um dia houver um filme de GTA A Rockstar vai ficar em cima e fazendo do jeito que eles quiserem Provavelmente eles devem fazer o roteiro da história E assim, é muito difícil fazer um filme de GTA Porque a gente sabe que desde o GTA 1 até o 5 agora São histórias com vários personagens diferentes Cada GTA é uma história diferente Então eles talvez teriam que buscar uma história Ou teriam que criar uma história nova Eu não sei Mas é, como ele disse, arriscado E ele não quer manchar a imagem da franquia do GTA Com um filme ruim que nem muitas marcas fazem É Capcom, estou falando pra você de novo Capcom, meu Deus O que houve com a Capcom, né, cara, nossa Mas é isso O que você acha? Você acha que o filme de GTA vai ficar maneiro? Eu sei lá Eu acho que ia ser muito arriscado Eu acho que ia ser bizarro E provavelmente ia ser muito ruim Se você quer saber E, né, por causa de todas essas coisas que ele mesmo está falando aqui Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias em vários horários Clica no gostei E adicione vídeos favoritos se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Até a próxima Mais um vídeo Valeu Tchau 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 Tchau